Hora e 55 minutos, você vai ver hoje no MG Record, Polícia Civil descobre a motivação de um ataque a tiros dentro de um hortifrute. Na cidade de Caratinga, autor e vítima se conheciam, eram locatário e inquilino. Você vai entender que a tentativa de homicídio não foi por um desacordo comercial. O motivo é ainda pior. A violência na estrada, olha só o que o motorista arrumou contra um carro de passeio na BR-381, trecho que corta o Vale do Aço. Teve retrovisor arrancado e batida por trás, quase termina em desastre. Corpo de Bombeiros encontra vítimas de afogamento em Açude, na área rural de Entrefolhas. O local tem aproximadamente de 5 a 6 metros de profundidade. E homem é preso pela Polícia Militar ao desembarcar de ônibus com a mochila cheia desse flagrante aí. Esse caso aconteceu onde? Eu te conto já já no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.